Estamos aqui no recanto do Lelé, aqui mostrando um pouco da beleza deste peru. Olha que lindo. Somente a natureza é capaz de fazer uma beleza tão linda como esta. Por mais inteligente e sábio que um homem seja, jamais fará uma beleza tão linda, tão esplêndida como esta. Ó Deus, obrigado pela beleza da natureza, da sua grandeza, Senhor. Assim também é a nossa vida. Temos a nossa beleza interior. Não precisa querer mostrar e ser simplesmente aquilo que você é, natural, natural, natural. Cada momento é o momento, mas ser simplesmente o que você é, a sua grandeza, na sua beleza e na sua plenitude. É você quem faz. É você quem decide. É você quem toma decisão. Seja sempre você. Vamos ver. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL Muito obrigada, muito obrigada.